O português José Mourinho foi demitido nesta terça-feira do comando técnico da Roma, que confirmou o ex-jogador Daniele De Rossi como novo treinador da equipe. O contrato do italiano, que vestiu a camisa Grenada, o clube da capital, por 18 temporadas, vai durar até o fim da atual temporada. Campeão mundial em 2006 pela Itália, o ex-volante conquistou duas vezes a Copa Itália e uma vez a Supercopa com os Diallo Rossi. Como treinador, De Rossi tem a experiência apenas como comandante do SPAL, que disputava a segunda divisão e que terminou a temporada rebaixado para a terceira. Mourinho tinha contrato até 30 de junho e chegou ao Banco da Roma em julho de 2021. Desde então, o time terminou o campeonato italiano na sexta posição duas vezes, venceu a primeira edição da Conference League em 2022 e disputou a final da Liga Europa em 2023. A Roma é atualmente a nona colocada da Série A a 12 pontos da líder Inter de Milão.